Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amada irmã, 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 amada irmã, saúde e paz. Para dar a liberdade ao que estava escravizado Quem tem coração tão duro, quem não será ingrato Quem não se alegre, não exulte, nem se rejubile com a festa de hoje Esta festa é comum a todas as criaturas Não haja ninguém que não contribua com alguma coisa Ninguém que seja ingrato Elevemos também nós um canto de exultação A alegria dessa graça maior inunde nossos corações E fortaleça nossa vida Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tenha recorrido a vossa proteção Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas ao Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira Feliz Padroeira Feliz Padroeira Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.